Música Vamos dar um pulinho agora no setor dos funcionários para destacar o brilhante trabalho realizado pelo empresário Sebastião Lima na Saturno Auto Center. Confira. Foi aos 13 anos de idade que Sebastião Lima Guimarães ingressou no ramo de oficina automotiva. Logo se apaixonou pela profissão e decidiu investir em sua carreira. Passou 9 anos morando nos Estados Unidos, onde adquiriu grande experiência trabalhando com carros importados. Em 97 decidiu abrir o próprio negócio, a Saturno Auto Center, que começou em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. Atualmente a empresa conta com 4 unidades, uma delas em Goiânia, onde Sebastião tem acompanhado de perto todo o trabalho realizado por sua equipe. A Saturno Auto Center é especialista em mecânica em geral, balanceamento, alinhamento, revisão de ar-condicionado, regulagem eletrônica, troca de óleo, a qual no ato dessa troca já é feita uma revisão básica, sem custo adicional. Tem ainda pneus, peças e acessórios para carros nacionais e importados. Pensando em atender cada vez melhor, a Saturno Auto Center trabalha com horário diferenciado todas as quintas e sextas, abrindo das 7h30 da manhã às 8h da noite, aos sábados, das 7h30 às 4h da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho